O que é isso? O que é isso? Eu te quero mandar. Não esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira está muito triste. Seus sonhos falharam com Orun. Orun ainda está muito infeliz. Ira nunca desiste de sonhar com o homem que ama. Mas Orun está muito zangado. Orun quer acreditar em Ira. Mas como ele conseguirá isso? E se a mesma coisa acontecer mesmo que ele acredite em Ira? E se eles estiverem em um grande jogo novamente? Ira estende a mão para Orun. E diz por favor segure minha mão. E Orun olha para sua mão, mas não a segura. Não aguenta. Ele quer que ele restaure sua confiança na mulher que ama. Ira. Nesse momento, chega a governanta e avisa que Siangir Beis chegou. E Orun sai furioso. Ira diz não. Não vá. Mas Orun diz para ficar longe de mim. Ira não consegue impedir. Orun pega a arma e aponta para o rosto de Siangir. Ele não tem medo nenhum. O que vai acontecer? Ele vai atirar? Orun atirará? Ira começa a chorar. Ira aponta a arma para Siangir. O que vai acontecer? Ele diz que levei tudo e todos para você e Ira chora muito. Porque ele já suportou tudo por Orun. Ira agora está ciente de tudo. Orun está muito zangado com ele. Orun e Ira vão para o quarto. Ira liga para ele e pergunta se você pode me deixar explicar. Ele diz que eu não mandei mensagem nem falei com aquele homem. Entenda isso, e Ira diz que eu não fiz nada parecido. Orun grita, quais são essas mensagens então? Ira não consegue responder. Ele quer se defender, mas também não pode fazer isso. Ira vira a cabeça. Ira é muito culpada pelo que não fez e sabe que é um jogo. E Neva os escuta na porta. Como Orun entenderá isso? Que jogo é este? Agora eles querem se conhecer. Essas eram as coisas que Orun esperava ouvir da mulher que amava. Ira sentia tanto a falta dele que queria que isso acabasse. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião, ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Mesmo que Arun veja sua mãe, ele sorri para ela. Beijar a mulher que ele ama é o que ele mais deseja e ele quer beijá-la o quanto quiser. Orun quer estar com ela depois de todas as dificuldades. Ele sabe que sua mãe não tem mais sentimentos negativos em relação a Ria. Orun não pode viver sem ira. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira está muito triste. Seus sonhos falharam com Orun. Orun ainda está muito infeliz. Ira nunca desiste de sonhar com o homem que ama. Mas Orun está muito zangado. Orun quer acreditar em Ira. Mas como ele conseguirá isso? E se a mesma coisa acontecer mesmo que ele acredite em Ira? E se eles estiverem em um grande jogo novamente? Ira estende a mão para Orun. Ira diz por favor segure minha mão. E Orun olha para sua mão. Mas não a segura. Não aguenta. Ele quer que ele restaure sua confiança na mulher que ama. Nesse momento, chega a governanta e avisa que Siangir Beis chegou. E Orun sai furioso. Ira diz não, não vá. Mas Orun diz para ficar longe de mim. Ira não consegue impedir. Orun pega a arma e aponta para o rosto de Siangir. Ele não tem medo nenhum. O que vai acontecer? Ele vai atirar? Orun atirará? Ira começa a chorar. Ele aponta a arma para Siangir. O que vai acontecer? Ele diz que levei tudo e todos para você e Ira chora muito. Porque ele já suportou tudo por Orun. Ira agora está ciente de tudo. Orun está muito zangado com ele. Orun e Ira vão para o quarto. Ira liga para ele e pergunta se você pode me deixar explicar. Ele diz que eu não mandei mensagem nem falei com aquele homem. Entenda isso. Ira diz que eu não fiz nada parecido. Orun grita, quais são estas mensagens então? Ira não consegue responder. Ele quer se defender, mas também não pode fazer isso. Ira vira a cabeça. Ira é muito culpada pelo que não fez e sabe que é um jogo. E Neva os escuta na porta. Como Orun entenderá isso? Que jogo é este? Agora eles querem se conhecer. Essas eram as coisas que Orun esperava ouvir da mulher que amava. Ira sentia tanto a falta dele que queria que isso acabasse. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Tchau. 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 Tchau.